Eu vou fazer um conselho Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Cê tá amarrada aqui comigo Cê tá amarrada aqui comigo